Música Hoje é dentro zona, tipo na favela Hoje que é bem pra chorar, nem pra cinderela Já não tinha quando brilha, morte na sua estrela Tu vem com o baile mar, vem com o baile de favela Hoje é dentro zona, tipo na favela Hoje que é bem pra chorar, nem pra cinderela Já não tinha quando brilha, morte na sua estrela Tu vem com o baile mar, vem com o baile de favela É baile de partida, partida Hoje é dentro zona, tipo na favela Hoje que é bem pra chorar, nem pra cinderela Já não tinha quando brilha, morte na sua estrela Tu vem com o baile mar, vem com o baile de favela Hoje é dentro zona, tipo na favela Hoje que é bem pra chorar, nem pra cinderela Já não tinha quando brilha, morte na sua estrela Tu vem com o baile mar, vem com o baile de favela É baile de partida, partida Vai! Ok, 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 hoje é você que chegou pra cantar o boda É baile de partida, é baile de partida 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 1, 2, 3, let's go! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal